E aí galera, beleza? Hoje vamos jogar Mafia 2 Fight Usando Usando não, é Derrotando a próxima meia noite Isso mesmo, já deixa seu like Pra quem gosta do meu canal Tá bom? E ativa seu sininho pra receber outros vídeos E Aperta o botão chamado Inscrito, né? Pra receber outras notificações E ativa esse sininho Tá bom? Então galera Hoje vamos jogar, derrotar a próxima meia noite Usando Rocket Hakun Usando Usando Capitã Sharno Rogers E E O Magma, né? O vilão Volta e Man Então galera, vamos tentar nessa luta Bem complicada Vamos tentar derrotar ela Uma luta bem complicada Que Até pra mim Porque eu não consigo Ganhar nenhum Da próxima meia noite Já joguei no outro jogo E deu um Mas Vamos tentar ganhar ela Até Conseguir Tá bom? Bem, então vamos lá Vamos tentar derrotar a próxima meia noite Ok Ok Ok, vamos lá Leitura Não preciso ler Que não vai demorar muito pro vídeo sair Pro vídeo terminar, né? Então não vou ler Vai demorar até Acho que vai até 16 Porque O jogo é muito complicado de ganhar Mas vamos tentar conseguir Tá bom? Beleza, vamos lá Beleza Olha lá Não vou ler, não vou ler Foi lá Olha lá, próxima Ó, nem vai ser tão difícil aqui Acho que vai ser fácil, mas não tá só ainda R Audio Então, vem lá Ah não, hum Beleza Beleza, vamo lá. Oh, não pode falar palavrão, ouviu? Falei quem querer, tá? Eu falei sem querer, gente, desculpa. Aqui eu falei sem querer. Ai, deixa eu já entender. Oh, não. Oh, não. Voltei mesmo, velho. Voltei mesmo, velho. Voltei mesmo, velho. Olha lá, ganhei. Consegui, galera. Nós conseguimos ganhar numa luta bem difícil. Olha lá. O que que eu falei? Podia até ganhar mais um mais. Eu ganhei uma. Acho. Ganhei uma próxima meia-noite. Falta mais, velho. Beleza. Beleza, é isso então. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Já deixa seu like. Eu não vou jogar no Supremo. Que a próxima meia-noite vai já no filme. Que é esse daqui, ó. Muito difícil, Supremo. Então, é isso então. Tchau.